Oi gente, hoje eu vou ler o livro Quash! Quem escreveu foi Rodrigo Fogueira e as ilustrações de Polly Bernatini e a tradução de Léo Cunha. Então vamos lá? Era uma vez um lago onde morava uma família de sapos. Era o lago deles e ali viviam muito felizes. Até que numa manhã receberam um visitante inesperado. Era um porco, um porquinho cor de rosa sentado numa pedra. Os sapos aqui, eles estão bem camuflados. Nossa, disseram os sapos. Por que tem um porco no nosso lago? Eles ficaram cochichando até que finalmente o sapo líder resolveu perguntar. Quash! Quash! Bom dia! Como podemos ajudá-lo? E para a surpresa dos sapos, o porquinho respondeu. Quash! O que ele disse? Gritaram os sapos. Esse porco está compuso. Ele está achando que é sapo. Está zombando de nós. Mas, de novo, o porquinho só disse. Quash! Grande! Ele deve falar bem alto. Olha aqui o líder. Velhinha! A notícia do porquinho, que achava que era sapo, se espalhou depressa. E todos os bichos foram correndo até o lago para ver o visitante. Esse nosso parente de vocês é rosa? Disse o guaxininho. Ele não é parente de nós, responderam os sapos. Eu acho que só foi esse, porque só ele que está com a boca aberta. Os outros estão com a boca fechadinha. Mas, com certeza, ele fala como sapo, disse a doininha. Por que o porco iria querer ser sapo? Perguntou o papagaio. Ela que é a doininha. Porque o guaxininho é esse aqui. Doininha e esse aqui é o papagaio. Dá para entender porque o papagaio e o guaxininho já volta ela para ser doininha. E o que tem de errado em ser sapo, podemos saber? Chiaram os sapos. Todos começaram a gritar uns com os outros, esquecendo completamente o porquinho. Que continuava ali, teinando o seu... A boquinha. É bonitinho o rabinho do porquinho, porque é que nem o meu tem ainda. Só falta pintar de roda e fica o cachinho de porquinho. Os bichos riam cada vez mais. E os sapos ficavam cada vez mais furiosos. Até que o sapo líder deu um grito. Parém! Essa discussão não nos levará a lugar nenhum. Precisamos procurar o velho sábio besouro. Ele saberá o que fazer. O velho sábio besouro? Perguntou em coro a bicha orada. Ele detesta ser incomodado. Eu sei, disse o sapo líder, mas a situação é muito séria. É verdade, concordaram os bichos. E lá foram eles falar com o velho sábio besouro. E o porquinho, coache? Eu acho que ele disse, ué, o que aconteceu, né? Só que em tudo e em coache. Os bichos encontraram o velho sábio besouro e tentaram explicar o problema. Foi difícil para ele entender, porque todos falavam ao mesmo tempo. Finalmente, o besouro concordou em ir com eles até lá. Mas quando chegaram lá... Aonde está o porquinho? Ou será que eles estão numa pedra errada? Aonde foi o porquinho? Gritaram os bichos. Quem era ele? O que ele queria? Talvez, disse o velho sábio besouro. Ele só quisesse fazer melhores amigos. Novos amigos. E foi embora. Aqui. Ele com a cara brava. E os outros também com a cara brava. Que coisa! Lamentaram os bichos. Eles não tinham pensado nisso. A cara deles... A cara do gachinho foi a que eu mais gostei. Piu, piu, piu. E não deu outra. Bem perto dali, no alto de uma árvore, os bichos encontraram um porquinho. E ele continuava tentando fazer novos amigos. E por que? E por que não? Afinal... Piu, 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 piu. Fazer novos amigos pode ser bem divertido. Então, gente, foi esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e compartilhe o canal. Tchau! Tchau!